Se eu pudesse voar, e voar uma bombinha, eu não covaria em busca do meu bem. Eu pediria às nuvens, eu pediria aos anjos, que me ajudassem a encontrar o meu grande amor. Voa, bombinha branca, voa, pisa o meu bem para voltar. E se eu estou triste e chorando, pra nunca mais me abandonar. Fomos felizes juntos, sem separar o mundo. Foi testemunha ao céu, o sol e o mar. Oh, só essa lembrança, porque tu vives distante. E se eu pudesse voar, e voar uma bombinha branca, voa, diz ao meu bem para voltar. E se eu estou triste e chorando, pra nunca mais me abandonar. Se eu pudesse voar, e voar uma bombinha branca, voa, diz ao meu bem para voltar.